A televisão, o celular dos pais e o computador estão entre as diversões preferidas de Maju, de 7 anos. Eu gosto de assistir televisão e de assistir vídeos no YouTube. Mas a mãe, Lauren, está sempre atenta ao que Maju e os irmãos mais novos veem. Ela checa a classificação indicativa antes de deixar que assistam um desenho, um filme ou um vídeo na internet. Eu presto atenção na classificação indicativa, é mais fácil de olhar o Netflix que tem a classificação. Aí quando vai para o YouTube, já não tem classificação e eu tenho que ficar sempre olhando o que está passando. A classificação indicativa mostra qual idade um jogo, aplicativo ou filme não são recomendados. É uma proteção à criança e ao adolescente. Esse filme, por exemplo, pode ser assistido por pessoas de todas as idades. E a classificação está aqui, na capa. Mas o surgimento de novas mídias como serviços de vídeos por demanda e o acesso cada vez maior à internet entre os brasileiros levaram o Ministério da Justiça a propor a atualização das regras de classificação indicativa, que é de 2014. Para isso, reuniu a sociedade civil, especialistas e representantes do governo para debater o assunto na sede do Ministério da Justiça em Brasília. O mundo é muito dinâmico. Nós temos a globalização hoje que interfere de forma transversal na vida pessoal, na vida social de uma forma geral. Então, dentro desse processo de amplitude, de transparência, de democratização da discussão, é que nós procuramos promover essa interação com a sociedade e com as entidades que atuam nessa matéria. A ideia do Ministério da Justiça é realizar outros debates ao longo do ano e receber propostas para nova classificação indicativa de obras audiovisuais. O representante de uma organização da sociedade ligada à liberdade de expressão acredita que é importante discutir o assunto. Ela é uma medida muito boa entre o Estado ser capaz de chamar profissionais de educação, de saúde, de cultura, de ética, para oferecer para as famílias, para os mediadores da educação das crianças, instrumentos indicadores. Eles não são proibições, não são induções de comportamento, mas são indicadores para que aqueles que estão educando as crianças tenham instrumentos bons para poder mediar a relação da criança com todas as mídias. As crianças cada vez têm acesso mais cedo à mídia e precisam de uma mediação para não ficarem expostas selvagemmente a tudo que chega pela internet para elas. Constituição vai completar 30 anos. O mundo em face do qual ela foi escrita já acabou. É outro o mundo de hoje. Então nós vamos atualizar todos esses critérios.